Alô galera, aqui é o Anderson Leonardo do Grupo Molesto, tô aqui pra mandar um alô pra esse canal maravilhoso, né? Flamenguista sem papas na língua, mandar um alô pro meu amigo custódio, amigo de infância. Tá ali mesmo, assim tá bom demais! Está começando agora mais um vídeo no nosso canal Flamenguista sem papas na língua. Inscreva-se, acione o sininho de notificações e deixe o seu like. Boa noite, a maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra. Sejam muito bem-vindos ao canal Flamenguista sem papas na língua. Trazendo pra vocês duas informações do nosso amado e querido Mengão, né? Uma de uma possível chegada de jogador e de uma proposta a um grande jogador nosso, né? Mas de antemão peço a você que ainda não é inscrito no canal, tá chegando agora pra dar aquela visualizada. Deixe sua inscrição, se inscreva aí no canal, ajude o nosso trabalho aí. O que pra você é um simples clicar de dedos, pra nós é muito importante a sua inscrição. E você fica sempre muito bem informado com as notícias do nosso amado e querido Mengão aqui no canal Flamenguista sem papas na língua. Lembrando que temos lives diárias, né? E são lives bastante interativas, né? Bastante divertidas, a galera tem gostado bastante. Então, vem com a gente, faça parte da família sem papas na língua. E pra quem é membro do canal, né? Teremos um sorteio exclusivo de um manto oficial, né? Quando chegarmos a 100 mil inscritos. E teremos um outro manto que será sorteado tanto pro membro, quanto pra quem é inscrito no canal. E o sorteio é muito simples, não vai precisar seguir no Instagram, no Twitter, nada disso. Basta ser inscrito no canal e estar presente na live no dia que o canal atingir a marca de 100 mil inscritos. Eu vou estar avisando. Enfim, por isso que é bom você estar inscrito no canal com o sininho ativado, né? Mas vamos ao que mais interessa, que são as notícias. Montiel do River Plate, né? Já teria um acerto entre Flamengo e River para a contratação desse atleta, esse jovem lateral direito do River. Viria para o Flamengo. E as cifras girando em torno de 7 milhões de euros. Particularmente, eu acho bem caro. Mas é a informação que se tem de que essa negociação vai ser sacramentada assim que abrir a janela de outubro. Eu já me manifestei nas lives, já falei em vídeo, que eu prefiro ficar com o Isla e com os dois jovens lá, João Lucas e Mateuzinho. Mas se for da vontade da diretoria, entendimento que tem que haver essa contratação, vou estar apoiando. Mas a minha opinião é que eu acho que não há necessidade de contratar mais um lateral direito e sim, de repente, um camisa 10, né? Mas a informação é essa. O Montiel do River Plate estaria praticamente acertado com o Flamengo e o negócio tendo desfecho positivo em outubro. A outra informação é que o Benfica, é isso mesmo, o Benfica vai vir forte. Não é muito forte, né? Mas vai tentar novamente a contratação de Bruno Henrique nessa janela de outubro. A informação é indireta de Portugal, dando conta de que o Benfica iria acenar com a proposta entre 8 a 10 milhões de euros e mais um jogador, oferecendo mais um jogador ao Flamengo. Enfim, então, agora não se sabe se é um jogador à escolha do Flamengo, escolhe o Cebolinha. Ou se é um oferecimento do próprio clube, o clube vem oferecer o jogador e as cifras. Mas, particularmente, eu estou trazendo a informação, a notícia, né? É muito a boca pequena, falado agora, mas vai vir à tona aí em outubro. Então, vocês já ficam cientes, já se preparem para mais aquele burburinho, mais aquele mimimi, disse-me-disse, do interesse do Benfica em Bruno Henrique. O do Gerson são 60 milhões de euros. Se pagar, leva. Bruno Henrique, 35 milhões de euros, mas existe uma cláusula de 12 milhões de euros para a Europa, o jogador que já está com 29 anos, enfim. E por isso que o Benfica acenaria com essa proposta de 8 a 10 milhões, mais um jogador. Mas, por enquanto, no âmbito da especulação, estou trazendo a informação que chegou a mim hoje, né? E para deixar vocês já atentos, já preparados para não cair em pilha, não cair em disse-me-disse, né? Mas também, se o jogador quiser ir, se a proposta for vantajosa para o Flamengo, eu não vejo problema nenhum que o Zico saiu do Flamengo, Júnior, Leandro, né? O próprio Rafinha saiu agora, o Jorge Jesus. Então, se for mais um que aceitar a proposta e quiser ir, contando que o clube interessado pague a multa, eu não vejo problema nenhum que vá. A gente tem que ter no nosso elenco e no nosso grupo quem queira fazer parte desse elenco e desse grupo e quem esteja focado para as conquistas da temporada 2020 e 2021, né? Então é isso aí. Lembrando a vocês que amanhã, às 13 horas e 30 minutos, nossa live, né? Com a presença da Alana, da Simone Rosado, do Monge Rubro Negro e do Marquinhos, né? Do canal Tudo pelo Flamengo. Então conto com vocês amanhã, às 13h30, né? Lembrando que terças, quartas e quintas as nossas lives começam às 13 horas e 30 minutos. Segundas e sextas, 14 horas e 30 minutos. Então amanhã aguardo vocês aqui. Valeu? Então, galera, fica ligado aí que vai vir fofoquinha, hein? Se prepara. Se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e senta o dedo nesse like. Fui. Aí, meu primo Custódio, olha quem tá aqui, ó. Tá tremendo pra caramba aqui. Fala, Custódio. Tudo bom, Custódio? No Zé Cão aqui de Cabo Frio, parabéns pelo programa, pelas lives aí, pô. Flamenguista, como é que é sem papas na língua, né? Sem papas na língua. É isso aí, meu amigo. Tamo junto. Forte abraço, Custódio. Quando passar essa pandemia aí, ó. Quando passar a pandemia, a gente vai fazer um trabalho aí, então. Isso aí. Esse aqui é o maior lateral direito do mundo. Eu não tô fazendo comigo, né? Até o próprio Zico me pediu, falei, não, deixa passar esse negócio aí, pô. E você conseguiu, meu primo. Olha aí, rapaz. Valeu. Olha o homem aqui, rapaz. Grande abraço aí, saudações do Brunegra. De abração aí. Boa sorte hoje aí. E pra todas as outras lá. Saudações do Brunegra. E que venha um bom português, né, Leandro? Com certeza, pô. Deu sorte. Tô esperando esse homem. Ele chegou, rapaz. Na hora. Tava correndo, dando de bicicleta. Isso aí. Valeu, irmão. Um abraço. Tá aí, um grande abraço.